Quando você escreveu a sua história, pensou nos elementos além da narrativa que complementam o livro? Existem diversos elementos conhecidos como pré-textuais e pós-textuais que devem ou podem estar presentes em uma publicação. Fica aqui comigo e vamos ver cada um deles para você usar no seu próximo livro. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Terlets. Nele, você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante dois anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelarem até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teler, Mauro Plastino aqui, tudo bem? Você já pensou no seu livro, além da história que você está escrevendo? O livro tem mais partes que apenas a história e elas têm objetivos específicos que auxiliam na imersão do leitor e até podem facilitar a venda da sua publicação. Esses são os elementos pré-textuais e pós-textuais do livro. Esses elementos são as partes do livro que aparecem antes e depois do texto principal. Esses elementos incluem a capa, a folha de rosto, sumário, prefácio, pós-fácio, epílogo e entre outros. Todos eles são importantes para dar contexto ao leitor, apresentando informações relevantes sobre o livro, ajudando na compreensão da história. Além disso, a apresentação visual adequada desses elementos pode melhorar a experiência geral do seu leitor. Os elementos pré-textuais fornecem informações importantes para o leitor sobre o livro, incluindo o título, o autor, a editora e a estrutura do livro, entre outras informações relevantes. Eles ajudam a criar uma primeira impressão sobre o livro e podem influenciar a decisão do leitor de continuar a leitura. Já os elementos pós-textuais podem aprofundar a compreensão do leitor sobre a história. Também pode ser sobre os personagens e o contexto em que o livro foi escrito. Eles também podem fornecer informações sobre a pesquisa e o processo de criação do livro, além de apresentar referências e sugestões de leituras adicionais. Assim, esses elementos são importantes não apenas para fornecer informações relevantes sobre o livro, mas também para enriquecer a experiência geral do leitor e melhorar a sua compreensão e apreciação da história. Em geral, os elementos pré- e pós-textuais podem ajudar a criar uma experiência de leitura mais rica e completa, tornando a história mais atraente, significativa e envolvente. Mas que tal ver item por item dos mais presentes e utilizados nos livros de ficção? Mas antes, se inscreve aqui no canal e liga as notificações. Assim você ajuda o canal e ainda não perde nenhum conteúdo para avançar cada vez mais a sua carreira como escritor. Mas vamos começar pelos elementos pré-textuais, então. E como o nome diz, são as partes iniciais do livro que precedem a narrativa propriamente dita, e têm o objetivo de contextualizar o leitor e fornecer informações relevantes sobre a obra, o autor, a editora e outros aspectos relacionados ao livro. Além disso, eles também podem ser utilizados para estabelecer a atmosfera ou o tom da narrativa, para criar expectativas no leitor em relação ao conteúdo do livro. O primeiro elemento pré-textual é a capa. Lembrando que a capa é composta por quatro capas. A primeira é a superfície externa do livro, que contém o título, o nome do autor, a editora e uma imagem ou ilustração. A segunda capa é o verso da capa, que fica na parte interna da capa diretamente oposta à página do título. A terceira é a parte interna da contracapa. E a quarta capa é conhecida como contracapa. Mas, voltando à ordem do livro, assim que abrimos, temos a falsa folha de rosto. Ela contém apenas o título da publicação, sem subtítulo ou demais informações da capa. Ela protege a folha de rosto. Ela também é conhecida como antirosto ou falso rosto. Depois, temos o verso da falsa folha de rosto. Ela geralmente fica em branco, sem nenhum conteúdo específico, exceto talvez o logo ou o nome da editora. E aí chegamos à folha de rosto mesmo. Ela é a primeira página oficial do livro a conter informações oficiais sobre a obra. Ela normalmente apresenta o mesmo layout da capa, de forma centralizada, mas é possível que se crie um layout próprio para essa página. Depois, temos o verso da folha de rosto. Ela apresenta as informações do copyright, título ou subtítulo, número da edição, relação de edições anteriores, caso tenham, notificação da lei de direitos autorais e a ficha catalográfica. A partir daqui, temos elementos que podem ou não ser incluídos no livro, iniciando pela dedicatória. Como você deve imaginar, ela traz uma mensagem curta escrita pelo autor, dedicando a obra a uma pessoa ou grupo de pessoas. A dedicatória sempre aparece em página ímpar. Logo depois, temos a página de agradecimento. Aqui, o autor agradece pessoas ou instituições que, de alguma forma, contribuíram para a realização do livro. Assim como a dedicatória, também deve aparecer em página ímpar. Depois, temos a apresentação. Nessa página, o autor fornece informações sobre o conteúdo e o contexto da obra. Depois, temos elementos que mais os escritores se interessam, iniciando pela epígrafe. Ela é apenas uma citação, geralmente curta, de outra obra que serve como uma espécie de introdução para a história. Ela pode ser retirada de uma variedade de fontes, como livros, poesias, canções, discursos, entre outros. Ela é escolhida pelo autor para estabelecer um tom, um tema ou um conceito-chave que será explorado no decorrer da obra. Essa citação deve sempre ser acompanhada pela sua autoria. Com ela vista, vamos para o prefácio. O prefácio geralmente vem após a página de apresentação, sempre em página ímpar. Nessa sessão, o autor ou um convidado escreve uma introdução à obra, na qual é possível encontrar informações sobre a criação do livro, as motivações e os objetivos do autor ao escrevê-lo. É comum que o prefácio seja escrito por alguém com alguma autoridade ou reconhecimento, como outro autor ou um especialista no assunto do livro. Seu objetivo é contextualizar a obra e fornecer uma perspectiva mais ampla sobre o seu conteúdo, ajudando o leitor a entender melhor o que pode ser encontrado nas páginas seguintes. Com o prefácio feito, temos o último elemento pré-textual, que é o sumário. Importante ressaltar que o sumário não é o índice, e sobre ele falaremos depois. O sumário é a lista numerada de capítulos, sessões ou partes do livro na ordem que aparecem na obra. Esses são os elementos pré-textuais mais usados em livros de ficção. Você já conhecia todos eles? Você já tinha pensado neles para a sua obra? Me conta aqui nos comentários. E com os elementos pré-vistos, agora vamos falar sobre os elementos pós-textuais. Mas antes de falar dos elementos pós-textuais, tem um último elemento pré-textual que ainda não falamos. Provavelmente você já pensou diversas vezes em usá-lo e já ia se perguntar se eu não ia falar dele. Esse aí é o prólogo, que vem logo antes do primeiro capítulo da sua história. O prólogo serve para introduzir a história, apresentar personagens, ambientar o cenário ou destacar um acontecimento importante que desperte a atenção do seu leitor. O prólogo pode ter diferentes formatos, como uma cena de ação, uma moldura narrativa, um teaser ou um flashback. É importante que ele esteja relacionado com a trama principal, mas não precisa seguir a mesma cronologia ou ponto de vista. O objetivo do prólogo é criar uma expectativa e curiosidade sobre o que vai acontecer em seguida. Inclusive, é importante destacar que um bom prólogo não distrai o leitor do que ele verá em seguida. Também não pode confundi-lo com pontos de vista muito diferentes. Ou até não criar um ritmo diferente da narrativa para não frustrar a experiência que ele terá em seguida. Bom, com um prólogo visto, agora sim podemos ir para os elementos pós-textuais de uma história. Esses elementos complementam a leitura da história, enriquecendo a experiência do leitor e trazendo mais informações sobre o livro. Um dos elementos mais conhecidos por escritores de ficção é o pós-fácio. Ele é um texto explicativo, como o prefácio lá do início. Ele geralmente traz uma opinião ou uma conclusão sobre a obra. O importante é saber que o pós-fácio traz um conteúdo extra da história, mas não deve ser usado para finalizá-la. Inclusive, o pós-fácio pode ser escrito por um convidado dando a sua opinião sobre a história. Depois do pós-fácio, temos o epílogo. Podemos dizer que ele é o oposto do prólogo. É a última parte do texto adicionado ao final da obra para encerrar a narrativa. Nele é possível amarrar as pontas soltas, antecipar um futuro para o enredo e personagens e trazer pontos de vista desses personagens. O importante é que o epílogo traga algo novo que complemente a história, surpreendendo o leitor. Com o epílogo feito, temos os últimos elementos pós-textuais, que nem sempre são usados em livros de ficção, mas valem a pena serem citados. O primeiro são os anexos. Aqui, o autor pode incluir documentos, imagens, mapas, entre outros tipos de materiais que podem ajudar a aprofundar a imersão do leitor na obra. Lembra que nos pré-textuais falamos do sumário? Aqui temos o índice. No índice, são listados os tópicos, capítulos ou assuntos tratados ao longo do livro, bem como a página em que eles se encontram. É um recurso útil para os leitores que desejam encontrar informações específicas nos livros, permitindo que eles naveguem facilmente pelo conteúdo. Essa lista não precisa estar na ordem que aparecem na história. Você pode utilizar a ordem alfabética, de importância ou outra que fizer mais sentido para a sua publicação. Entre os elementos finais, temos também o encarte. Ele não é tão comum em livros de ficção, mas pode ser utilizado para trazer o material extra, como uma ilustração, mapa ou fotografia que enriqueça a experiência do leitor. Por último, temos o colofão. O colofão aparece na última página do livro e contém informações sobre a produção da obra, como o nome do editor, o local e a data de impressão, além do nome da gráfica responsável pela impressão e, em alguns casos, o tipo de papel e de letra utilizados na edição. O colofão também pode conter informações adicionais, como créditos para capa e ilustração, agradecimentos especiais ou uma nota sobre a tiragem da obra. Com todos os elementos pré e pós-textuais vistos, você deve ter notado que eles auxiliam na compreensão da história, além de fornecer informações importantes sobre a obra e sobre a própria narrativa e enriquece a experiência do leitor. E agora, você está preparado para pensar o seu livro além da história que está sendo contada? Me conta aqui nos comentários quais desses elementos você pensa utilizar na sua próxima publicação. Se você quiser saber ainda mais sobre produção editorial e avançar a sua carreira como escritor, conheça o curso de escrita literária da Tellers. Nele, você irá evoluir ainda mais a sua escrita e carreira, tendo suporte total durante dois anos e ainda pode sair publicado em uma coletânea de contos. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e avance a sua carreira literária ainda hoje. E se você quiser ver mais conteúdo sobre elementos do livro, provavelmente você vai gostar desse vídeo aqui sobre diagramação com várias dicas para a sua publicação. Uma ótima escrita para ti e até o próximo vídeo. Até mais!